Em todos os cinemas tem o quê? Sua mãe não veio não, Anitta? Minha mãe tá aqui. Cadê? Tô procurando ela. Minha mãe trancou meu tio sem querer no quarto de hóspede. Ela trancou a porta. Não sei por quê. Só tem cama e colchão lá dentro. Ela trancou a porta pra não roubarem. Onde o sol aí de onde você tirou? Peguei hoje, mó solzão. Aí minha mãe trancou ele e a gente teve que voltar pra poder abrir a porta. Então ela tá abrindo a porta pro meu tio. Vem minha mãe e meu tio junto. A Anitta veio com 70 pessoas no cinema. O povo todo lá de Honório veio pro cinema. Porque hoje tem estreia do filme. Minha mãe é uma peça from Honório. Hoje estreia. Minha mãe é uma peça no cinema. Eu vim com toda a minha galera ver esse filme. Por quê? Porque é Natal, né, gente? A sala só nossa. Cadê? Oi, tudo bem? Ai! Ai, gente, que delícia! Ainda com o astro do filme junto. Ai, eu tô muito chique! Oi, gente do cinema! Ai, eu quero comprar muita pipoca, hein, gente? Ih, já tá com a pipoca! Você jura, moca? Eu ia fazer qualquer coisa pra você? Ai, já venho com a pipoca! Gente, já veio com a pipoca. Tchau, Deus, mundo! Ainda! O que acontece, Pai? Que fãs! Uh! 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 Muita onda. O que vocês vão assistir aqui hoje, gente? É!